Vou marcar A retorno com a psicóloga Mas é Bom Exatamente, hein, que vez Mas um pouco eu esperava Esse tipo de atitude, sabe Mano, mas eu acreditei Um pouco, eu não sei como um pouco Eu acreditei Que ela tava dormindo mesmo E um pouco eu fiquei Desconfiada Sabe, eu fiquei assim Eu fiquei meio desconfiada Que era mentira Mas aí eu cheguei lá Eu vi que era mentira, irmão Mano E ela me ignorou, velho Mas ela não me ignorou uma vez só Ela tipo assim Fingiu que eu não tava lá E aí, velho Na hora que eu cheguei em casa Eu fui tonta ainda Sabe o que eu fiz? Mandei uma mensagem Escrevi ainda Te vi Te vi Eu sabia que eu tinha visto ela Eu sabia que eu tinha visto ela O som só Ela tocha Tinha Ela respondeu Tava se ignorando o tempo todo Que eu achei que ela tava dormindo Um pouco eu sabia Que ela tava Eu acho que tava desconfiada Que ela tava lá E aí parece um trenzinho aqui No ouvido Vai lá Vai lá Falando pra mim Vai lá E eu fui Fui pra quê? Pra isso aqui, minha irmã Mas eu não me arrependo Eu não me arrependo De ter ido Porque pelo menos Eu soube a verdade Não tô arrependida Eu soube a verdade Ai, tá bom Mano, ela não queria real Que vergonha Ô, sério Nossa Mas sabe O que mais doeu É que eu me senti Sei lá Me senti desprezada Eu me senti Acho que foi isso O que mais doeu Eu me senti desprezada Rejeitada Vou falar isso Pra psicóloga Eu vou lá agora Marcar esse retorno Que eu tô pra psicóloga Eu senti isso Tipo Mas Já passou Agora Agora eu tô Tardando risada Nem tá doendo Tanto mais Não Ah, eu senti Eu acho Eu não sei se essa é a palavra Se é desprezo Rejeição Acho que foi isso Rejeição Mas ela Tem uns problemas D'á Foda-se Ela Pra eu me cuidar Existe um especial Pago pra você Querida Pode me inscrever Não entendi porra nenhuma Inveja de você Por ser linda Mano Minha irmã falou O Henrique falou A minha irmã falou Eu falei Não Inveja Não Mas agora Eu não sei se é inveja Eu não sei que porra é Mas eu quero que ela confunde de mim Ela ficava falando Minha irmã Ai A minha irmã ficava falando Assim Essa menina tem inveja de você Ai Não Não tem inveja de você Ô E sério Mano Eu sou muito fechamento E ela já veio correndo Ela fez umas coisas comigo E ela veio correndo atrás Mandou textão E tudo Tem que É Mas sei lá Foda-se Tá bom Mas eu vou encontrar outra pessoa Gente Eu quero encontrar outra amiga Eu queria Eu queria gente Sério Por que que Por que que Por que que Por que que Ai Nossa Gaga do caralho Por que Que eu Porque dizem que você tem uma conexão Com esse tipo de pessoa Por que que eu me conecto Com esse tipo de pessoa Eu queria saber isso Que por que Eu vou chegar nessa hora Que você fala Por que que eu não me conecto Com esse tipo de pessoa Por que que eu não me conecto Com uma amizade boa Por que que Por que Por que Eu sou ruim também Por que Eu sou ser ruim Deve ter alguma coisa de errado comigo também Bom dia Bom dia Botar um pouquinho Botar um pouquinho Obrigado Obrigado Obrigado.